Meu coração, nego sempre nosso e não vá mudar, bicha Cabe o futuro da diva, que tudo dá, tem o jeito não Mude que freio, meu palá, da sustança Palácio se tem som, palácio em quem cansa Mas a exeguada, vai deixar o rio, tem o jeito não Tem o jeito não, eu vou mudar, nas pedreiras Pela chave gerada, os passados e morrerá Mas com a me amar, barba, beijo lá dentro O bicho me enche o do vento de baixo Telo jeito não, eu vou mudar, nas pedreiras Já pra chave gerada, tem o vaso inteiro Mas com a me amar, barba, beijo lá dentro O bicho me enche o do vento de baixo Não, 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 não Sem o jeito não Não, só o grande jeito não, tanto as puxes Eu vou mudar, não Mais do que eu não me peçoえば, você não me partir Você não partir Não sangra direito, gastura no peito Vem bem definida, na dorpada monte Vem voltar na fé, vamos se quitar Você não se direction Que nunca partir Nunca partir O meu papai chegou-se toda madrugada, a febre gravada Tanto me gastava, quem me aluniava, o corpo do sangue Falou Não reis a cordão quando nem fez as fissuras, nem as minhas fissuras, nem as minhas fissuras Nem o chá de mano, nem casca de mão, nem fez o cantor de Me desenganou-me Me desenganou-me Me desenganou-me Solta uma pesada Na luz e a água Pela madrugada A pedra encampada Que assim me gastava Brata, Lumiã Brata, Lumiã Fui ver as estrelas Caí no terreiro Vendo baluseiro Derruba a Maria Eu desenganado Tinha jeito não Fui ver o terreiro Estrela no chão Cadopla Cadopla Atuou-se Refendeu-se Doce Na pedra Amanhã Que eu não tinha cura Deito mais Emblourar E uma doção Para a mãe do tempo Que eu não tinha mudou todas as doenças Maleficações 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 E uma doção Se a paixão do tempo Não vai dar sofrimento Como quem cavalgá Pela luta A razão Antes de dar depor A delícia Possa-se Pensa apaixonar-se Caboclo Carão Me mandou-se embora Caboclo Acabado O Ionchi Antes de que se fosse Meu Deus Enganou-se Se a paixão do tempo Não vai dar sofrimento Como quem cavalgá Pela luta Na oção Antes de queが demora Pedir Coexão 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 Eu trai Coexão 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 Pela luta Artes Burand Caexão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto